Quinta-feira é dia de que? De visita no presídio de Cacoal. E algumas pessoas tentam ainda entrar com drogas ou algum tipo de produto ilícito dentro do presídio. Com toda a segurança e os agentes sempre atentos, muitas pessoas ainda não cansam de passar vergonha tentando entrar com esses produtos, né? E nesta quinta-feira não poderia ser diferente. Um rapaz, ele veio visitar um preso, enfrentou toda aquela fila, olha só, né? Enfrentou a fila, chegou na hora, ele trouxe, é claro, né? Uma bolacha recheada, uma bolacha recheada de morango, aparentemente muito deliciosa. Porém, quando a bolacha foi passar, no scanner não teve jeito. Além do recheio, também tinha um recheio a mais. Os agentes na hora perceberam e viram que no recheio da bolacha tinha um chip de celular. É isso mesmo, gente. Um chip de celular. Além disso, também ele tentava entrar dentro do presídio com fumo, o que também é proibido. Ele, então, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal. Durante os procedimentos de revista, né? Da visita de hoje, a equipe aqui da revista, da unidade prisional, logrou eles localizar tabaco e chip dentro das mercadorias dos apenados, né? Minutos depois desse primeiro caso, uma outra pessoa também foi conduzida à Delegacia, após tentar entrar com fumo, escondido em barbantes. A senhora se apresentou aqui na unidade, na intenção de passar uns barbantes para o esposo, e durante o procedimento de revista foi localizado uma quantidade de tabaco, né? Que é um material proibido aqui na unidade prisional. Buscar uma forma, e-mails para coibir a entrada desse material ilícito, né? Então, constantemente a luta da gente aqui é grande, né? Toda semana a gente está lutando aqui para proibir, né? Para não facilitar essa situação do acesso do material ilícito dentro da unidade prisional. Agora, o que chama a atenção é a audácia dessas pessoas que mesmo com os equipamentos e mesmo também com a atenção dos agentes, ainda assim eles tentam burlar isso, né? Perfeitamente. Hoje a unidade nossa, ela conta com equipamentos sofisticados, né? Na detecção desse tipo de material. Mas mesmo assim, a tentativa do pessoal é grande, né? Em tentar burlar o sistema da unidade prisional. Tchau.